para que nos envolva com todo amor, para que possamos discutir sobre esse livro, que possamos ter um entendimento sobre o que ele nos propõe e levarmos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Para iniciarmos, então, vamos fazer a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós estamos em cinco hoje, né? A Ione entrou. Cadê a Ione? Estou tentando entrar ainda. Entrei. Boa noite. Desculpem o atraso. Bom, a nossa reunião está sendo gravada, né? Como é de conhecimento de todo mundo, ela, posteriormente, vai ser disponibilizada na nossa página, no nosso site, que é do Centro Espírita Joana de Ângeles, assim como dos nossos canais do YouTube e do Facebook, né? E hoje a nossa discussão é sobre a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, né? E psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo para a gente um apanhado sobre Humberto de Campos, algumas curiosidades para as pessoas entenderem um pouquinho mais de como que esse espírito atuou junto a Chico Xavier, né? E as obras que ele ditou, né? E dá uma curiosidade maior ainda, que todo mundo comenta, que é a mais conhecida, de quando ele foi levado, que é a psicografia, esse caso Humberto de Campos, né? Que Chico teve a possibilidade de estar psicografando, e a partir dali ele começou a usar o pseudônimo de irmão X para não criar mais problemas, né? Então os livros que foram psicografados por Humberto de Campos ficou como Humberto de Campos e a partir dali ficou como irmão X. Então está aberto para todo mundo fazer isso. Você tem uma sinopse aí, é sempre bom ler uma sinopse do livro. Tem uma sinopsona. Então, por favor. Então vamos lá. Cadê sobre a obra? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, são 30 capítulos. Autor espiritual Humberto de Campos, irmão X, psicografada por Francisco Cândido de Xavier, e a primeira edição foi publicada em 1938. Esse livro vem esclarecer as origens remotas da formação da Pátria do Evangelho, como afirma o espírito Emmanuel no prefácio. Ditado em 1938 a Francisco Cândido de Xavier, analisa fatos da história do Brasil, objetivando demonstrar a missão evangelizadora da nação e o acompanhamento feito por Jesus ao seu processo evolutivo. A partir de impressionantes dados colhidos no plano espiritual, tece comentários sobre a escravidão, os movimentos nativistas, a independência, a guerra no Paraguai, o espiritismo e o movimento espírita no Brasil. Explica ainda a missão da Pátria brasileira como coração espiritual da Terra. Evidencia pela espontânea e enorme acolhida que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec teve em nosso país, concitando o povo à Pátria do Evangelho de Jesus, a fim de irradiar a humanidade, a paz e a fraternidade. O livro possui 30 capítulos e vai caminhando pela história do Evangelho, do mundo e do Brasil, além de demonstrar como as terras brasileiras tornaram-se capital do Evangelho de Jesus. Inicia ainda nos tempos de Jesus, depois chega até as cruzadas, passando pelas expedições, chegando em Cabral e, consequentemente, na descoberta do Brasil. Sobre o Brasil fala sobre as questões dos missionários escravos, a civilização brasileira, os negros do Brasil e a invasão holandesa. A partir do capítulo 9, vai ocorrendo uma mescla de assuntos sobre o Brasil e Portugal, como a restauração do país português, as bandeiras, os movimentos nativistas dos tempos dos vices-rei, pombal e os jesuítas, a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, João VI no Brasil, a Emancipação, chega até a Independência, Dom Pedro II, fim do Primeiro Reinado, a Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista e a República. A espiritualidade em si começa a ser abordada a partir do capítulo 22, com Bezerra de Menezes, depois aparece novamente nos capítulos 28, sobre o surgimento da federação espírita, no capítulo 29, com o Espiritismo no Brasil, e no capítulo 30, com as terras brasileiras, sendo a pátria do Evangelho. Durante toda a narrativa, são colocadas pitadas espirituais na história, mostrando todo o amparo da espiritualidade nos fatos históricos do Brasil e do mundo, sempre deixando claro que nunca estamos desamparados. Além disso, vemos como o livro é absolutamente atual, abre aspas, um sopro de reformas se anuncia impetuoso, no âmago das organizações religiosas da Europa, e em breves dias Roma conhecerá muitos amargos, momentos muito amargos. E temos de aproveitar a possibilidade de seu campo, que nos oferece para insetar essa obra da edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Essa é a sinopse que eu colhi. Depois a gente disponibiliza lá para todos terem também. Quem quer começar? Depois dessa sinopse, tchau, não precisa mais. Deixa eu começar, porque o meu vai ser rapidinho, eu vou até falar para vocês o que aconteceu. É a terceira vez que eu leio esse livro. 2011, 2016 e agora 2021. E foi ficando diferente. A primeira vez que eu li esse livro, em 2011, eu me apeguei muito aos fatos, às coisas que estavam acontecendo no Brasil. Então, tudo que vinha, a família, são os escravos, são os outros, foi isso que eu me apeguei mais. Então, eram fatos da história do Brasil, e que eles estavam descrevendo junto com o lado espiritual. Foi mais isso que eu senti. Na segunda vez, eu já comecei a me abrir mais. Já como tinha sido formado. E agora, gente, o que mais me chamou a atenção de eu chegar ali, às vezes, duas, três vezes, o que nós tivemos de amparo espiritual. Então, se eu for chegar para vocês e falar, poxa, a família real chegou no Brasil, aí os escravos vieram, aí teve a invasão dos holandeses, aí aconteceu. Isso realmente, gente, eu passei. Mas aonde tinha, especialmente, quando conversava-se com Ismael, com Ismael falando com Jesus, e do que tinha acontecido, eles não conseguiram fazer na Europa a pátria do evangelho, e eles foram colocar aqui a pátria do cruzeiro, o nosso cruzeiro do sul. Isso realmente teve horas que me emocionou. de sentir tudo o que eles estavam fazendo, como em momento nenhum desse nosso Brasil, com tudo que nós passamos, com todas aquelas revoluções aqui dentro, com tudo que os escravos passaram, mas tudo teve o momento de ser. O momento em que eles, os dois, com Ismael, com, esqueci o nome do EI, e o primeiro, é EI e alguma coisa, e com Ismael, depois com Bezerra de Menezes, depois com todos aqueles espíritos que ficaram ao lado de D. Pedro II, para chegar no que chegou, a libertação dos escravos. Gente, isso, para mim, realmente, foi o que mostrou, de realmente, e como eles estão cuidando de nós, que eu tenho certeza absoluta disso, da República, porque eles param na República, quando tem a proclamação da República, e dali para frente, com tudo o que vai acontecer, que ele fala mesmo, que ainda muitas coisas irão acontecer, e que as falanges de Ismael vão continuar, reunir o material disperso, se a pátria do Evangelho vai cada vez surgir mais. Eu, realmente, eu chegar para vocês e falar, ai, nossa, foi essa parte da escravidão, foi essa parte de não sei o quê, eu não posso falar nada disso para vocês. Foram as palavras que nós tivemos de Jesus, do controle do nosso país ser formado, realmente, isso foi o que me tocou profundamente. Por favor. E o desenvolvimento também, que teve todo um processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de amadurecimento, dos espíritos que estavam aqui. Até chegar a proclamação da República, que era o momento, então, de começar a parte da doutrina mesmo. Isso é muito, muito legal. E é isso que você falou mesmo, você vê o amparo, realmente, de Jesus, as falas dele, quando ele foi falar com... Como que é o nome do... O que é, Dom Pedro? O que é, Dom Pedro? Longinos. Longinos, é. Longinos. Quando ele foi falar com... Até com o Ismael mesmo, lá no comecinho. Nossa, aquela primeira parte, até coloquei lá no grupo. Muito emocionante, realmente. Foi. Então, é, o amparo está... Foi esse ponto que... Você sabe que é uma sensação de acolhimento, né? Eu comecei a passar por esse momento que nós estamos passando também, que muita gente está se sentindo perdida. Não, nós não estamos perdidos, não. Nós estamos acolhidos, abraçados, como nós fomos lá atrás. E isso nós temos que passar, e nós vamos passar. Com certeza. Eu li esse livro já faz um bom tempo, mas ele tem muitas partes vivas na minha memória, principalmente aquelas referentes ao Longinos, né? É. Eu tenho um carinho especial por Dom Pedro. Sim. Porque ele é uma figura ímpar, né? No Brasil. Inclusive, o quinto livro do Metello trata muito dele, né? Ai, que legal. Trata é da república, do movimento que aconteceu anterior a isso, né? Dos republicanos, enfim. Então, eu tenho um carinho especial por Dom Pedro. Até me emociono quando fala dele. E o livro sempre coloca ele numa posição, né? Sim. Em que ele é um missionário. Ele tem, dentro da missão dele, trazer um grande diferencial para a pátria brasileira. E ele encontra mil dificuldades em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, ele retempera as forças dele durante o sono, né? Que ele vai lá para o plano espiritual. E como era, vamos dizer assim, se ele tivesse sucesso nessa empreitada, seria a última encarnação dele aqui. Então, com certeza, ele deu tudo de si, né? Deu tudo de si. E outra coisa que me chama muito a atenção também foi o fato da miscigenação dos povos que formaram a pátria brasileira, né? Várias categorias de povos compondo uma homogeneidade dentro da heterogeneidade. Então, isso também foi uma coisa que marcou. Outra coisa que me marcou foi aquele primeiro, vamos dizer assim, milagre que teve quando eu estava desembarcando. Ui, agora esqueci o nome do... Estava desembarcando na praia, né? É. E aí teve um evento lá que ele foi salvo. Vocês lembram dessa passagem? Não é aquele que estava... Ele foi condenado justamente, levado para lá. Foi condenado. E aí ele se lança no mar porque estava desesperado. E aí vem Ismael ali e... Ele tirou. Tira, né? Traz ele de volta. E foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ato de resgate, né? Da bondade nas terras brasileiras. Isso. E as terras brasileiras, né, gente? Ela é composta de vários eventos importantes, né? Nós tivemos a guerra dos emboabas, a balaiada, nós tivemos as garrafadas, tivemos os farrapos, enfim, tantas outras... A guerra do Paraguai. E cada movimento desse, né? Trouxe, na verdade, um espírito de renovação. Então, tudo isso sobre a égide de Ismael, né? Controlando todas essas situações, mas a reverter num espírito de fraternidade, que isso a gente vê muito claramente, né? No desenvolvimento do povo brasileiro. Mas aí se pergunta, por que o povo brasileiro sofre tanto? Porque também está ali que nós somos, apesar de sermos a pátria do evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é o resgate das almas sofredoras, né? É a forma das almas sofredoras resgatarem a sua dignidade, o seu encontro com a luz. Então, evidentemente, as terras brasileiras foram compostas de espíritos sofredores, devedores, e ainda hoje é isso, né? Ainda hoje nós estamos nesses resgates coletivos, né? E aí, em vista disso, a gente vê, né? Na nossa política, na nossa economia, tantas coisas não dando certo, mas, ao mesmo tempo, fazendo uma espécie de pressão nas pessoas para que elas resgatem, né? De alguma forma, esse espírito de evangelho a qual a pátria é destinada. No quarto livro, né? Do Metelo, que é sobre o Brasil, Terra Brasilis, também fala justamente isso, né? Dessa oportunidade desses espíritos falidos de virem para o Brasil e resgatarem sobre essa condição, né? Esse espírito de evangelização. Que só aqui no Brasil é possível isso. Sim. E que em outras pátrias, esse apelo ao lado cristão, ao lado evangélico, não tem, não existe. E por isso que a árvore do evangelho foi transplantada para o Brasil. Porque ele já foi, de alguma forma, planejado para que isso acontecesse, desde a miscigenação dos povos, desde o início da sua criação. Então, esse planejamento por parte de Ismael, de Jesus, né? Já estava previsto, é a vinda de tantos espíritos falidos, de forma que a árvore do evangelho crescesse. Por que que o espiritismo houve uma difusão tremenda aqui e fracassou na Europa? Se ele veio da Europa, se a semente e a origem é de lá. Veio para cá, e aqui cresceu, desenvolveu-se, e hoje nós somos, vamos dizer assim, a diretriz do espiritismo no mundo todo. Então, é porque aqui realmente foi destinado e transplantado a árvore do evangelho para que a gente fosse um exemplo. O exemplo do quê? De potência? De economia? Exemplo de política? Não. Exemplo de bondade e caridade. Então, e a gente sempre vê, né, que o povo brasileiro é hospitaleiro, o povo brasileiro sempre tem aquela coisa do carinho, né? Você vai viajar para o exterior, gente, o pessoal nem te convida para você ir na casa dele, para você ir na casa de alguém lá no exterior, em qualquer país. você tem que conviver anos com a pessoa para que um dia, em eventual, ela te convide para ir na tua casa. Aqui não, qualquer oportunidade, ou vamos tomar um cafezinho, já serve um bolo para a pessoa. Então, aqui tem esse espírito de fraternidade, né? Isso por causa do planejamento do Cristo e de Ismael, por ser aqui a pátria do evangelho. É, isso aí. Longinus. 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 Você vê que quando Jesus o convidou para encarnar aqui, ele passou... Ele que furou a barriga do Cristo, hein? É. Então, mas ele... Jesus contou, olha, vai acontecer isso, isso, isso. E lá no final, você vai ser traído, né? Na verdade, mas você tem que se manter firme. Então, isso foi falado com ele antes dele encarnar, né? Pelo que eu entendi ali. Sim. Gente, a cena dessa traição no livro do Metello, nesse quinto livro, é uma coisa de emocionar. Porque a forma como ele... Que foi exatamente isso, ali na República, né? Quando começou a República, então, que ele foi convidado a se retirar pelas pessoas que estavam ali do lado dele. Então, e ele fez... Fez exatamente como Jesus falou, olha, que não levante a espada. E ele realmente saiu dessa forma. E aí a gente vê que ele conseguiu cumprir a missão dele, né? Está hoje agora, hein, Mari? Ele tinha todas as condições de fazer uma retaliação contra o pessoal da República. Ele tinha todo... A grande parte do exército estava a favor dele. A grande parte dos cafeicultores estava a favor dele. Ele não quis, em momento algum, derramar uma gota de sangue. Ele aceitou como se fosse o Cristo indo para a cruz. Sim. Esses lados são muito, muito emocionantes do livro, realmente. Muito bonitos. Outra coisa que eu achei... Eu só queria acrescentar aí em tudo que o Mário falou, sem falar que a terra, né, que foi escolhida, esse paraíso, né? Essa fauna, essa flora, um lugar assim maravilhoso, né? Que tudo isso se passa, né? Não temos riquezas, né? Mas que riquezas que nós temos, né? Naturais, né? Então, o mundo inteiro rubiça, né? Isso aqui. Porque é maravilhoso, né? Nós temos tudo aqui. Então, eu acho que é um paraíso, né? Que Deus deu. Se a gente olha aqui, essas belezas todas, e fica se perguntando, né? Como é que o homem não entende isso, né? Ainda quer destruir, ainda não é agradecido, não entende. Tem todo esse lado que ele colocou, né? Para nós. O Brasil. Miriam, você me perguntou que onde eu estava no livro, né? Eu fiz um acordo meio forçado com o Metelo, porque agora estou escrevendo o Eutanásia para os animais, né? O livro sobre a Eutanásia. Então, eu meio que parei um pouco da parte da... Eu estou lá... Ele editou até o momento em que ele é traído, né? E que ele é conduzido para a barca lá, para o navio que eu conduzi para Portugal, e foi acompanhando ele apenas um... um amigo dele, né? Que foi levar ele e a família dele lá para o porto. Mas é uma história muito legal também. Quer dizer, aquela coisa que... materialmente falando, né? Como homem encarnado, poxa, ele estava no fundo do poço, moralmente ali... humilhado, né? Mas, na parte espiritual, ele estava sendo exaltado, porque ele estava fazendo exatamente como ele precisava fazer. E é isso que a gente precisa ter sempre em mente, né? Que a gente, às vezes, passa por situações aqui, mas que precisam... Precisa ser passado. Realmente, porque vai refletir isso lá na sua vida espiritual. Vocês sabem que, na época que ele estava, o Brasil foi a quarta economia do mundo. Teve a maior frota de navios do mundo. Foi a maior... quantidade de trens, né? De trilhos construídos no mundo. Teve o Museu Botânico, teve a arte que veio, a literatura. E ele deixou que a imprensa crescesse. Em nenhum momento, ele censurou a imprensa. A imprensa meteu o pau nele, né? Vocês já foram do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro? Não, nunca, não. Não, é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, porque lá tem plantas de tudo quanto é lugar. Ainda é bem preservado lá. E foi ele, né, que fez ali. É muito legal lá. É um jardim, realmente... A pergunta é, viu? A pergunta é, quando é que nós vamos ter um outro Dom Pedro no Brasil, meu Deus? Quando vai chegar o momento? na... Né? Olha, se ainda não melhorou, é porque não chegou no fundo do poço ainda, porque Kardec fala que vai chegar no fundo do poço. Eu estou esperando. Caramba, cadê esse fundo de poço? Mas... Um dia chegue, né? Se não chegou ainda, é porque ainda não é a hora. E eu que falei que ia ficar quietinha, só ouvindo. Tudo bem. Está melhorando a minha cabeça. Começa a falar. Ione, você, Ione. Ione está quietinha. É, Ione. Está só. Então, vamos lá. De todos os livros que eu li do Francisco Cândido Xavier, eu li os livros psicografados do André Luiz, li do Emmanuel, e o Humberto de Campos é um poeta. Ele consegue fazer todas as descrições extremamente poéticas. As descrições das paisagens, as descrições das pessoas, os locais. E, apesar de todos os desmandos que vão ocorrendo, ele descreve de uma forma extremamente romantizada. E aí você vai criando imagens de um país rico, como disse a Maria, um país rico em natureza, rico em diversidade e que são mandados para cá sem os espíritos que estão resgatando seus sofrimentos. E tem uma linguagem muito mais acessível, né, do que os livros do André Luiz, muito mais fácil de ler. E quando você começa a perceber todos os sofrimentos que vão passando por aqui, que causaram essa miscigenação, ele também vai romantizando todo esse sofrimento. Então, na hora que ele fala dos índios, na hora que ele fala dos missionários, da grande missão que eles tiveram, né, de juntar um movimento nativista, no momento que ele fala, inclusive, do nosso Cunhambebe, né, que eles foram condenados e que nós erradamente comemoramos a paz de peruígue, né, foi tudo em bodo em relação aos indígenas, depois vem a escravidão, então, todos esses sofrimentos mostram que essa miscigenação é alguma coisa, assim, forçada pela espiritualidade mesmo, para que nós aprendêssemos que nós temos uma missão de receber, de recepcionar todos, todos os espíritos, todos os povos, né, porque sendo uma pátria do evangelho, o brasileiro precisa aprender que nós estamos aprendendo a receber essas pessoas, como disse o Mário, a Europa, os Estados Unidos, eles não têm essa capacidade de receber, de recepção das pessoas, então, como pátria do evangelho, nós estamos aprendendo isso pelo sofrimento, então, quando nós vemos os indígenas ainda hoje, em dia, sendo, de alguma forma, pressionados e, não escravizados, mas pressionados a sair dos seus locais, quando nós vemos todos esses problemas de racismo em relação ainda aos negros, né, nós estamos num aprendizado constante de aprender a aceitar as outras pessoas como elas são, e isso é que faz um dia, ou que vai fazer um dia, o Brasil se tornar realmente o coração do mundo pátria do evangelho, porque nós estamos ainda em aprendizado, e como estamos em aprendizado, nós temos esse momento econômico, nós temos esse momento político, e, como a Miriam disse, não estamos ainda no fundo do poço, por quê? Porque nós temos ainda muito o que aprender em relação à caridade, em relação a receber o outro do jeito que ele é, ou do jeito que ele for, não importa a sua religião, a sua cor, a sua raza, e nós somos vistos fora daqui não com bons olhos, exatamente por causa dessa miscigenação de raças, então nós temos no sangue italianos, espanhóis, negros, índios, e essa miscigenação não tem que estar com bons olhos, o europeu preza pela sua raça, pelos seus antecedentes, e nós não, nós temos uma coliga muito maior, e faz com que a espiritualidade nos abençoe de uma certa forma, por ter aprendido isso desde o início da afirmação do descobrimento, e é aquele momento em que as caravelas que vêm embora e o português, dois portugueses que estão atrás, ele é abençoado por Ismael para aquele ciclo, porque nós promestramos esse momento de descobrimento com os degredados, então todo esse início de 1500 até chegarem os jesuítas, nós só tínhamos aqui no Brasil, na formação das colônias, degradados, eram as pessoas que não eram benquistas em Portugal, que vinham para cá para marcar o território, então já eram espíritos sofredores, que já estavam resgatando de alguma forma o seu passado aqui, no meio dos selvagens que eles não queriam, eles não queriam ficar aqui de cobrinho, de cobrinho, então eles já estavam resgatando pelo sofrimento alguma coisa no seu passado, e aí vem toda a história, né, mas o que mais impressiona realmente são as falas de Jesus, o quanto ele é carigoso, o quanto ele vai conversando com Ismael, Ismael chega a um determinado ponto e fala assim, não, mas nós gostaríamos de fazer mais, mas não estamos conseguindo, aí Jesus fala, não, calma, apesar de todos os desmandos, do querer o poder, por ter a ganância da mineração, né, é um país que vai entrar nos eixos, né, o problema são os homens, não é a pátria em si, né, então toda a riqueza está aqui, estava disponível, mas a ganância dos homens é que vai saindo do cúmulo daquilo que é pretendido pela espiritualidade, então essas falas de Jesus, de Ismael e a sua falante são realmente muito emocionantes, né, mostrando que realmente nós nunca estamos desamparados, que nós sempre estamos com a espiritualidade amiga ao nosso redor, querendo o desenvolvimento, e é isso, eu gosto, eu já tinha lido o livro uma vez, li novamente, e com bons olhos, agora, para o lado mais espiritual, mesmo, de verdade, é isso. Eu estou com o pessoal aqui, que eles estão falando que a dificuldade da utilização do Skype, né, a Ana e a Renata, então elas não conseguiram entrar pela dificuldade com o Skype, mas enfim. que pena. É, eu achei uma passagem muito legal aqui, que eu até grifei, quando fala ali, né, que o Consolador vai vir, tal, já no capítulo 22 de Bezerra de Menezes, aí colocou assim, uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século 20 seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. Então, o século, eu achei muito forte isso, né, que é um marco ali, né, no mundo, o século 20. Deixa eu ler uma passagem aqui que eu acho bem legal também. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? É o Cristo perguntando para o Longinus. E aí ele responde, Senhor, respondeu Longinus, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis meu elevado propósito de aprender as vossas divinas lições e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas experiências de dor tenho voluntariamente experimentado para agravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios do calvário em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam-me naquele tempo a minha alma. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações com o sagrado ministério. Lindo isso, não é, gente? Muito bonito. Resignação, não é, Mário? Mas no momento em que Jesus ou Ismael chamam os espíritos para cumprir uma determinada missão, todos eles ficam encantados com isso, né? Mostra exatamente que eles estão prontos para aquilo e eles ficam emocionados, eles dizem que não, que eles, com fervor, que eles vão cumprir a sua missão. Pena que alguns se desviam do caminho exatamente porque a carne é fraca, né? Eu estou procurando aqui a passagem que quando Jesus convida, eu não estou achando. Ismael, eu não sei, mas queria até que vocês me falassem a respeito disso. Ele ficou, ele mesmo sendo o espírito da mais alta categoria, né? Até porque para Jesus convidá-lo não seria qualquer um. Mas ele ficou ali meio pintou uma insegurança nele ali e aí Jesus não, vai. Foi isso mesmo que eu entendi? O que vocês acham? Não lembro. Até porque é uma... É na... Isso que você está falando está ali no capítulo 2, né? A Pátria do Evangelho. Quando ele fala ele o afasta dessas preocupações e receios inúteis, é isso? É, porque ele ficou meio assim, né? Ele ficou mesmo. É uma impressão minha. Cadê? Começa aqui, cadê? Dia 7 de... Mestre, diz graças ao vosso coração misericordioso a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Temos, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Aí Jesus, porém confiante por sua vez na proteção de seu pai, não hesita em dizer com a certeza e a alegria que trazem-se. Elio, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro e aí ele prossegue. É. É isso, Mi? Me fez até lembrar o Mário, né? Quando eu às vezes comei assim, né? Quando a gente vai lá e fala, olha, acho que não, não vai dar certo o Mário. Imagina, só isso, o que é que ele fala? Só os deuses. Só os deuses. Aí você já sai dali falando, bom, já vou resolver tudo, a gente pode. Tá certo. Mas foi isso mesmo, né? Ele se sentiu ali uma... Ficou meio inseguro. É isso, Mário? É, né? Acho que ele ficou triste. Eu não lembro dessa passagem. Mas é isso. É isso aí. Aí, Jesus, não, vai lá. Tem uma das falas mais bonitas aqui. Se vocês forem observar bem, olha o naipe da missão, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é qualquer coisa, né? É, lógico. É uma missão que qualquer espírita mais alta em vergadura ficaria... É, né? Apreensivo, se vai conseguir ou não. Porque se vocês forem observar, gente, como é que os espíritos iluminados se desenvolvem? Como é que eles chegam ao grau de perfeição suprema? Com essas missões, né? Aceitando missões desse gabarito. É a Terra. Jesus aceitou a missão como governador planetário. Mas a Terra é uma fagulinha dentro do universo. Né? Haverá que ter outros mundos e assim a continuação da perfeição vai em frente. Eu não consigo ver Jesus parado no seu crescimento espiritual. por mais perfeito que ele seja dentro da nossa concepção, a perfeição é ilimitada, né? Porque Deus é ilimitado. Então, esse processo ele continua. Então, o Ismael pegou o Brasil, né? Quem sabe numa próxima oportunidade vai pegar já um outro orbe, sei lá, pra pegar, enfim. E pra que isso aconteça é necessário que se saia bem nas missões que foram estabelecidas. e daí a apreensão e essa história de, né? Ter a confiança pra fazer. Então, é assim. Quando você falou, Mário, aí no... Que aqui no Brasil tem a parte do evangelho mesmo que vai sendo essa coisa de Jesus. Digamos, a religiosidade, talvez, que não existe nos outros países, né? Isso, quando eu li essa parte, que fala aqui da Igreja Católica, alguma coisa que eles desviaram, tal, e aqui tem até que fala assim, a regeneração... Cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, né? A obra de Ismael. As bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo o abalo da natureza que não dá saltos. É sim a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. Então, é aqui essa parte da moralidade mesmo, do desenvolvimento das virtudes, eu acho que veio tudo para cá. E quando eu li isso, quando você falou aí, quando eu li também, sabe o que me veio à mente? Aquele documentário sobre espiritualidade, que lá é uma coisa mais, não existe ali a religiosidade, uma coisa mais voltada para o científico mesmo, eles acreditam que tem, o espírito, mas uma coisa mais voltada para essa coisa mais científica, né? Para os fenômenos, né? Isso. E no Brasil, realmente, tem esse lado mais religioso, né? A parte da da tríplice aí, né? Eu participei agora há pouco, né? Do Malayf, com o presidente da Federação Espírita da França, do Brasil, dos Estados Unidos. O da França, a gente disse que tem pouquíssimos centros na França, né? Veja, só em Pindamonhangaba tem mais do que tem na França, na cidade de Pindamonhangaba. O das federações que tem no mundo todo, a segunda que vem depois do Brasil é dos Estados Unidos, que tem 40 e poucos centros. Então, veja, né? Olha a diferença, gente, do Brasil para esse. Então, aqui houve um crescimento, né? Houve uma extensão grandiosa em relação à divulgação e com essa temática da evangelização, né? Porque lá ficou no cunho científico. Então, isso que foi que retardou de alguma forma, esse desenvolvimento, né? Porque ficaram muito abstraídos nos fenômenos, né? No estudo da parte material da coisa. E isso, de alguma forma, acho que foi esfriando os corações, né? E isso, das pessoas. E tanto que agora, o Brasil é que tem exportado palestrante para todos os locais, né? Quem que está dando palestra em vários locais do mundo? São esses grandes palestrantes que nós temos aí, né? Divaldo deu uma parada agora por causa da doença, mas ele foi um dos que mais foi, né? Então, veja, aqui o Brasil é justamente o celeiro cristão. Aqui é o celeiro de... que foi plantado a semente do evangelho e que germina. Agora, essa germinação, a gente não espera que seja tranquila e serena, né, gente? porque são os espinhos que tem que fazem com que a flor se desabroche, né? E esses espinhos é o que nós convivemos aqui desde a época da... né? Da... da colonização. Para começar com o espírito de colonização. Como é que foi o espírito de colonização? Foi extrativista, né? Foi exatamente o quê? Sugar o que tinha de mais valor na terra e... e... esquece o resto, né? E aí foi necessário então a intervenção de Jesus para que isso se modificasse. E aí ele escala quem? Para que se isso mute? Escala Longino, gente. Então, Brasil é uma coisa antes de Longinos e outra coisa depois dele. No caso, Dom Pedro II. Até Dom Pedro II, isso é, até Dom Pedro I, o Brasil era extrativista, né? Ele exportava todo o ouro, todas as suas riquezas para o Brasil. Não havia investimento aqui na terra. O investimento que tinha aqui no Brasil era só para dar suporte ao extrativismo. E isso era incompatível com o quê? Com o objetivo do Brasil. E daí, por isso, então, que Jesus escala, né? Junto com Ismael Dom Pedro II para mudar esse... essa filosofia. E foi o que ele fez. O que ele fez, gente? Ele fez o Brasil se transformar em uma grande potência. Trouxe a arte, trouxe a cultura, trouxe a imprensa, trouxe a indústria, trouxe a medicina, deu vários cursos, liceus, criou universidades. Então, ele fez a mudança a qual era necessária para sair daquela política de evasão de divisas. Agora, era o contrário. Nós é que estávamos exportando cultura, exportando tecnologia e assim sucessivamente. A mudança material, o avanço material para que depois comece o avanço moral, né? Não foi só o avanço material, foi o avanço cultural também. Porque ele trouxe vários artistas, pintores de nome, deu curso, criou liceus, para ensinar poesia, ensinar pintura, dança, gente. Ele contratou vários bailarinos de países em ponta para vir para o Brasil, para dar aula. Então, ele mexeu com a cultura. Ele criou museus, criou escolas, faculdades. Então, ele teve um diferencial também na cultura e não só na parte da indústria. E tudo lá na terrinha. ali. Pois é. Rio de Janeiro. É, né? É o cabide de emprego do Brasil, né? É. E ele também preservou toda a parte da imprensa, né? E isso era interessante, porque a Federação Espírita Brasileira começou exatamente na época do D. Pedro. E aí, quando ele vai embora em 1889, o Deodoro entra e baixa uma lei. E aí, eu fui procurar a lei da proibição do Espiritismo no Brasil. Isso. E essa lei existiu. Era um decreto era um decreto de outubro de 1890, artigo 157. Praticar o Espiritismo, magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou de amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, penas, prisão celular de 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 mil réis. Quer dizer, toda aquela história do Espiritismo, ajudar os passes, porque foi como o Mário disse, fora do Brasil, o Espiritismo era extremamente experimental. Eles estavam experimentando todos os fenômenos. E aqui não. Aqui havia essa história dos passes, havia água fluidificada. Então, eles consideraram isso crime. E o Bezerra de Menezes até deixou de escrever no jornal exatamente nessa época porque era um crime. Eles iam presos onde se viu fazer da passes, tentar curar aquilo que era incurável. Então, quer dizer, nós também, a Federação Brasileira também passou por um processo de adaptação. porque aí eles foram defender a causa espírita, de ver que não era bem aquilo que eles estavam entendendo e tal. Mas eu não achei quando esse decreto caiu em desuso. Eu só achei quando ele entrou que foi em 1890. Isso aí você tirou sobre o Império do Sol, hein, Yoni? Tem uma passagem lá que fala disso. eu fui procurar na lei, eu fui procurar a lei de 1890 para pegar direitinho onde estava escrito Espiritismo e aí eles colocam com todas as letras mesmo. Mas tem, acho que são três ou quatro espíritas foram no gabinete de Dom Pedro pedir para que ele abrisse um, fizesse uma espécie de, como é que chama quando eles colocam um adendo na lei? Tem um nome aí que eu esqueci. Emenda. É uma emenda e Dom Pedro faz uma emenda para autorizar o Espiritismo, para quebrar a prática do Espiritismo. Foi Bezerra de Menezes que veio para apaziguar as coisas? Lá no final, assim, estava vendo ali algumas divergências entre os... Entre os presidentes, entre aspas, os dirigentes da primeira federação e aí o Bezerra de Menezes vem para que ele juntasse todas essas células que se unificasse numa federação. Gente, é lá na Avenida Passos, eu trabalhei ali do lado, nunca nem prestei atenção. não era o momento, né? É. É verdade. Acho que deu, né, gente? Acho que hoje vocês falaram muito bem. Foi muito rico essa live aqui. bom, então, a gente vai estar para o próximo mês com o Missionários da Luz e o nosso encontro vai ser no mês 7. Então, vai ter um tempo a mais para todo mundo ler, né? É. Nosso grupo de 20 pessoas aqui vão todos estar lendo com um tempo maior agora. Lembrando que julho é aniversário de dois anos do clube. Exato. Dois anos já, Que beleza. Quantas conquistas já tivemos, hein, gente? Muitas. Obrigada. Se a gente for olhar para trás, nem acredito. Eu queria perguntar o seguinte, você falou que vai fazer dois anos, então, teve uma época que, claro, era presencial. Então, o pessoal participava mais? Quando era... Não, era presencial há dois anos. foi só a primeira vez que foi presencial. O resto foi tudo... Não, duas vezes, né? Duas ou três vezes. Não foi mais, Mário. Foi mais. Nós tivermos... Não, foram três vezes. Três vezes presencial. E aí? E o resto? Foi de julho a dezembro que foi até o... Dezembro, cinco. Teve em janeiro que eu não... De fevereiro. De fevereiro e março foi. Quatro vezes que foi julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. Foi presencial. Aí, depois, nós tivemos fevereiro e março que foi a última, né? E aí, nós passamos para o... É, foi bastante. Mas, mesmo assim, mesmo no presencial, Maria, o que a gente sentia é que, assim, nem todos liam, né? Então, quando... E acabavam... E, sinceramente, quem não lia atrapalhava o desenvolvimento do trabalho. Porque a gente precisava contar a história no presencial. Isso. A gente... Falar do livro. Aí a gente perdia muito tempo com isso. Então... É. Aqui, mesmo aqueles que não leem o livro, aqui, eles acabam entrando dentro da formação, da discussão. Lá, como é um ambiente mais doméstico, né? A gente tinha que estar contando a história do livro para as pessoas. Vixe! E aí não rendia, porque você tinha que... Não rende. Porque você vai... Então, esse formato é melhor, né? É. É bastante interessante. Eu acho bastante interessante porque a gente consegue comentários muito ricos, né? E bastante objetivos dentro do contexto, né? A gente não foge ao contexto. E uma coisa que, para mim, é muito importante, a conversa paralela, né? Porque aquele que não está dentro do assunto, que não leu, que não está ali focado dentro do objetivo do clube, ele está ali ao lado nas conversas paralelas. E a gente tinha bastante disso também. Nossa! É, então, ficou bom assim, né? A gente se cala, se luta e entra quando... Tudo tem seus prós e seus contras, né? Aqui, por exemplo, a falta do cafezinho, do bolinho depois, né? Isso é o mais importante de tudo. A gente sente, mas a gente tem um bom aproveitamento das leituras, né? E das discussões. O que vocês acham da gente agora? Tipo assim, ler uma parte legal no livro Começar o Missionários, né? Ler, olha, o que vocês acharam disso? Já começar a discutir no grupo. O que vocês acham? Eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal. Não sei com relação a vocês, porque eu acho que isso a gente dá um pouco mais de dinamismo, né? Pode incentivar, né? Pode incentivar as pessoas, né? Metodologias ativas em ação, né? Opa! Sim! Na verdade, as metodologias, a gente já meio que aplica um pouquinho na nossa reunião do Evangelho. Porque a gente, para fazer o programa do Evangelho no ar, a gente faz uma reunião toda semana, antes do programa, às quatro horas da tarde. Onde você já leva o que vai ser, a gente já sabe o que vai ser falado, ser lido lá na hora. Então, todo mundo já leva ali a sua contribuição. E isso tem, assim, enriquecido muito mesmo, né? A gente tem se aprofundado bastante. Ó, é um item. A gente lê um parágrafo para o Evangelho, para o programa. Mas aquilo tem, assim, um desenvolvimento ali. A gente vai puxando outras coisas. Tem sido muito rico essa forma. Está muito organizado, hein? Muito organizado mesmo. Eu vou dar o meu testemunho. E isso envolve o Mário, é claro, né? Eu fiz quatro livros. Eu fiz todos os livros com o Mário. Só falta o último, Obras Próstumas. Eu fiz todos. E o Mário tem uma metodologia de ler e explicar, né? Que todo mundo conhece, porque todos nós passamos pelo Mário. Eu achei que o mais rico de todos, o meu curso mais rico de todos foi a Gênesis. exatamente porque o Mário terminava a aula e falava assim, olha, agora vocês pesquisem isso, 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 isso para a próxima aula. E aí, na outra aula, nós começávamos com a discussão daquilo que ele tinha pedido para que a gente pesquisasse. Por quê? Essa pesquisa dinamizava muito mais a aula e todo o conteúdo que nós iríamos ler naquele dia. Então, eu acho que foi o curso mais enriquecedor, porque eu tinha que pesquisar muito e eu, quer dizer, eu gosto muito de estudar de qualquer forma, mas essa pesquisa fazia com que você pegasse a pesquisa e inserisse naquele momento, naquele trecho que nós iríamos ler naquela aula. Então, eu acho válida essa história de metodologia ativa quando o professor pede para que a gente pesquise do que chegar lá e a gente ler, o Mário explica com toda a sua capacidade, claro, inegável, mas as pessoas saem de lá sem absorver absolutamente tudo o que ele poderia, se ele tivesse se esforçado um pouco mais pesquisando alguma coisa. Eu acho muito rico essa história de pesquisar e tirar as dúvidas antes, para depois ficar preparado para a aula. Mas no livro dos médios também fiz isso, Ione. Muitas aulas as pessoas tiveram que preparar antes também, fazer. Sim, então, aquela aula em que você colocou todo mundo lá para explicar alguns trechos do Paulo, isso que é interessante, porque as pessoas têm que estudar de alguma forma. Você está cobrando que elas participem ativamente. Claro que a gente vai ter um monte de gente que não lê, que não pesquisa, que não faz, mais... A maioria, diga-se de passagem. Eles vão ficando pelo caminho, não tem como, mas isso é assim mesmo. Na sala de aula, eu vejo isso também o tempo todo. Vai ficando um pouco pelo caminho. A gente sentiu toda essa motivação no caminhar do evangelho. Eu acho que ele foi do nosso evangelho, do nosso programa, porque eu vejo que ele foi amadurecendo, que no começo, por falta de entendimento de onde que nós poderíamos estar chegando e pelo que a gente poderia estar passando pelas pessoas da melhor maneira, a gente não tinha um entendimento ainda da importância do estudo. E talvez a Miriam tenha sido um pouco mal interpretada na forma com que ela falava olha, gente, precisa estudar, precisa estudar. E é isso mesmo. E o que acabou acontecendo com o tempo, com o passar do tempo, hoje é automático. Já de um bom tempo isso vem acontecendo. Você sabe que é aquele tópico que vai ser colocado, você vai ali, você está pegando o livro dos espíritos, você está buscando uma leitura complementar, você estuda tudo isso para estar levando até ali. E é óbvio que os maiores beneficiados somos nós que estamos ali apresentando, que nós estamos usufruindo de tudo isso. para poder passar para as pessoas. Mas eu acho que essa mudança, esse caminhar, esse amadurecimento que nós tivemos na evolução do programa foi uma coisa fenomenal. E o entendimento disso. é a evolução de cada um de nós. E o interessante nessa forma de fazer é que no programa a gente vai lá, fala bem pouquinho, não aprofunda muito, até porque não temos tempo para isso, não é uma aula ali, não é só o evangelho. mas na nossa reunião a gente vai bem fundo mesmo. Então, quando se está ali no programa fazendo, está todo mundo muito ali seguro do que está falando. Porque a gente já discutiu bastante antes aquilo e de uma forma bem aprofundada. Isso está deixando aí, deixa a gente até mais seguro na hora de falar. pensar que há mais de um ano atrás vocês não queriam nem fazer, né? A insegurança, meu Deus do céu! Ainda bate um pouco, né? E hoje a gente prefere fazer ao vivo, né? Porque aquele negócio de gravar, ninguém merece. Vocês sabem que eu peguei o nosso primeiro, o que a gente gravou para mandar para o Mário, eu tenho ele aqui, o que a gente estava ali às quatro, como que vai fazer, o que vai falar, como eu falei assim, gente do céu, eu peguei isso ontem que eu estava arrumando meus arquivos ali. Falei, nossa, olha a diferença que está isso. Quando falaram que ia ser ao vivo, todo mundo, meu Deus! E no fim, hoje a gente vê que é muito melhor o ao vivo do que gravando. Então vamos encerrar, né? Mário, você faz a prece para nós? Vamos lá. Ó Pai amantíssimo de infinito amor e eterna bondade, vós que nos criastes, que nos destes o dom da vida, tu que colhestes através do vosso infinito amor, as vossas criaturas e através de cada uma delas tu coloca obras, objetivos e missões. E portanto, querido Pai misericordioso, ainda não compreendemos a vossa essência. Ainda estamos na periferia do vosso saber. E por isso, tu nos enviastes o vosso filho de leto, nosso mestre Jesus, para que possamos compreender melhor a vossa essensitude. Porque Jesus, nos destes o evangelho, nos ensinastes como prosseguir na senda, porque ele é o caminho à verdade e à vida. E passado mais de dois mil anos, muitas vezes ainda não compreendemos essas lições, não colocamos elas em prática, porque ainda habitem nós, as mazelas do passado. Mesmo assim, tu não nos abandonastes, porque destes a cada um de nós um espírito protetor, anjo guardião, para nos insuflar a todo momento o caminho reto, para nos dar suporte nos momentos difíceis, para nos indicar a luz quando a treva bate em nossa porta. E por isso nos esforçamos para estarmos sintonizados com esse irmão de luz. E pedimos à espiritualidade maior que possamos cada vez mais nos sintonizar com ela, cada vez mais buscarmos a luz em detrimento às trevas, cada vez mais sermos mais cristãos, cada vez mais sermos mais filhos do Altíssimo. e agradecemos por essas oportunidades que estamos aqui hoje neste momento vivenciando através do estudo, da compreensão, da troca de ideias positivas e que possa mais irmãos se achegarem a nós, mais irmãos se sintonizar conosco, se afinar com os nossos objetivos, vestir a vossa santa camisa. E assim, agradecidos que estamos por mais esse momento, vamos terminando esse trabalho com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos Senhor de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar, então. Tchau, tchau. Está todo mundo parando as gravações. Tchau, pessoal. Até mais. Até o próximo mês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.